Jornalistas da Globo riem de questões sérias. O governo petista demonstra sua inclinação para ocultar informações. E tabloide de esquerda fabrica uma verdade alternativa. Mas uma pesquisadora acaba jogando a merda no ventilador. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Ao falar sobre o tema, o Exército precisa recuperar sua imagem, a jornalista Natuza riu de uma questão séria. No X, a Globo News publicou. Lula? Dilmou? Ana Flor conta que o presidente está preocupado com o vazamento de informações. Assim como acontecia com Dilma. A ex-presidente era muito conhecida por não gostar de vazamentos. Ela chegava ao ponto de dar informações diferentes para assessores. E ela sabia que tinha vazado. A comentarista diz que Lula chegou a omitir informações a ministros. O PT nunca teve um governo transparente. Caso contrário, não esconderia tantas manobras como o mensalão, que segundo Lula, nunca existiu. O governo de Dilma não foi diferente. Foram necessários cinco anos para que uma das maiores manobras orçamentárias do Brasil fosse descoberta. Dilma criou um modelo de Estado Godzilla. E com isso, gerou diversas bolas de neve. Dívidas de crédito, precatórios e também da dívida pública. É, mas segundo Dilma e o PT, tudo foi um golpe. Esse gráfico, que mostra um claro abuso com o dinheiro de fontes públicas, não existe. Assim como este outro, que mostra o aumento da dívida pública. E podemos também dizer que este dos precatórios também nunca existiu. Reforçar que o peso da máquina estatal, que vinha caindo desde meados de 2017, atingiu em 2022 o nível mais baixo da série histórica das contas nacionais. Mas agora, o amor voltou. O amor pela versão de um Estado versaliano. A campanha panfletária, denominada de fake news, deixou muitos parlamentares da esquerda assanhados. Agora temos a versão, nota do governo é verdade absoluta. Como se o PT tivesse muita credibilidade no mercado. Esse nome sujo, nem Ciro Gomes limparia. Neste contexto, Paulo Pimenta soltou uma fake news ao usar os seus especialistas. Segundo a sua narrativa, 400 mil vidas poderiam ter sido salvas no Brasil durante a pandemia. Eu trouxe o gráfico de notificação de mortes por milhão, de março de 2020 a janeiro de 2023, Brasil e Argentina. E afirmei, Paulo Pimenta quer regular para manter apenas a sua narrativa. Pois nesse exato momento, está divulgando uma fake news. O gráfico abaixo compara o desempenho do Brasil, de Bolsonaro, e o da Argentina, de Alberto Fernandes. A Argentina deveria ter vantagens no combate à pandemia, por dois motivos, território e grau cultural. Mas este foi o resultado. Números não inventam narrativas. A revista Fórum seguiu no mesmo entendimento. Se o governo diz que é mentira, então é mentira incontestável. O título é Dilma desmente mais uma fake news sobre relatório que previu enchentes no Rio Grande do Sul. Diversos veículos publicaram informações enganosas sobre relatório que previu enchentes no Rio Grande do Sul. Estamos falando da mulher que afirmou que o impeachment foi golpe. E que nunca existiram aqueles gráficos que apresentei. A especialista em mudanças climáticas, Nathalie Anterstel, foi integrada à pasta do Ministério do Meio Ambiente em 2012. Ela afirma que não era um mero estudo ou um típico relatório, mas sim um programa que não se tornou operacional. O trabalho mencionado era um programa de adaptação às alterações climáticas. Bom, eu já expliquei sobre os efeitos dinâmicos da Terra, principalmente sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul. Inclusive, no X, deixei algumas informações básicas, mas se você quiser um vídeo completo sobre o assunto, deixe sua mensagem nos comentários. O Rio Grande do Sul precisava, e ainda precisa, ser reformulado, pois no próximo ciclo solar, daqui a 11 anos, o campo do Atlântico Sul estará ainda mais fraco. Lembrando que estamos falando de mudanças climáticas. Aquecimento global na forma de panfleto político é um outro assunto. Não podemos tratar a Terra como uma bola sólida consistente. O planeta é dinâmico, e coisas completamente diferentes ocorrem em partes diferentes da Terra. E não podemos falar do clima negando esses fatores dinâmicos do planeta. Nossa atmosfera está ligada ao planeta, e alterações, incluindo o aumento da média global da temperatura, são previstas. Porém, os resultados são diferentes em cada parte do planeta. Em Oslo, a baixa bateu recorde. Menos 31 graus. No estudo, havia até planos de habitação urbana. Algo que agora terá que ser feito. Nathalie afirma que houve resistência ao plano. Vale dizer que encontramos resistência de cara. Nem todo mundo queria entrar nesse assunto. E outros achavam que não devia ser feito nada disso em nível de presidência. Ela apresentou diversos dados pautados na época, e finalizou. Primeiro, o novo ministro não quis nos ouvir, nem receber. Segundo, ele colocou um cara não nomeado para tocar as coisas na nossa secretaria. Terceiro, algumas telefonistas começaram a se comportar estranhamente. Inclusive, a gravar nossas reuniões sem autorização. Encurtando a novela, em fim de março de 2015, fizeram uma verdadeira guilhotina na nossa pasta. Foram exoneradas as pessoas, de forma pouco respeitosa. Para algumas, teve humilhação, inclusive. Eu estava cansada e fui a última a ter a cabeça cortada. Respeito os ritos públicos. E achei lamentável ver uma pessoa não nomeada tomando decisões como secretário. A figura anunciou que eu seria exonerada. Mesmo sem ter a caneta na mão. Não lembro detalhes, mas foi bizarro. Porque eu teria que ficar dias ali ainda. Fui para minha sala. Peguei tudo o que era meu. E fui embora. Com o Brasil 2040, estava sendo acompanhado por imprensa, sociedade civil e setor privado de perto. E desde o início, a frustração foi grande. E agora, o que há de acontecer? Em 2015, a Folha de São Paulo publicou. Ninguém em sã consciência jogaria no lixo um estudo sobre o futuro próximo do país, realizado por algumas de suas melhores instituições. Não, em especial, se ele concluísse que a mudança climática previsível implica riscos graves para os setores de energia e agricultura. Mas o novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos se chama Roberto Mangabeira Unger. E este país é o Brasil. Pátria educadora. Pode se chamar também de madrasta do planejamento. É, parece que mais uma narrativa petista foi por água abaixo, literalmente. E isso sinaliza que a preocupação climática é apenas uma faixada para manter o fanatismo religioso de seus seguidores. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.